É a coisa mais inútil que a gente pode ter dentro de um jogo, um servidor web. Mas eu estava querendo fazer minha galeria e me encontrei com um probleminha que os antigos experimentos do jogo feito em Flash não iam ser fáceis de exibir dentro da Godot. Então, apelei para um servidor web interno.